Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar sequência aqui na nossa série de Resident Evil 4, jogo incrível pessoal, clássico. A gente tá bem avançado aqui na série, né? Tá bem legal de fazer. Vamos carregar aqui nosso progresso. E claro, né? Hoje o frio tá diminuindo um pouco, então já dá pra tomar uma, né? Dá pra tomar uma. Skol. Skol não é a cerveja, tá? Skol significa saúde, na linguagem viking. Pessoal, a gente acabou de resgatar a Ashley aqui, ó, no vídeo anterior. Essa parte aí, aquela parte nessa casa que a gente tava com Lou e Cera, tá? E a gente enfrentou vários zumbis aqui, tá no vídeo anterior, confere aí, tá? A playlist de Resident Evil. Vamos continuar o nosso trajeto. Pegar a erva vermelha. Vamos ver lá em cima se tem alguma coisa. Eu não lembro se no vídeo anterior eu já peguei. Ah, tem algumas coisas aqui, a granada. Tem umas coisinhas ali, vamos combinar esse aqui, ó. Vamos combinar esse com esse, né? A gente faz um bem bolado. Esse aqui, vou deixar aqui. Granadinha vermelha pra cá. Azul pra cá. A verde, vou deixar aqui embaixo, tá? Eu já vou deixar aqui embaixo, por quê? Vou pegar essa granada azul que tem aqui, ó. E ela vai lá naquele canto. Tem mais alguma coisa aqui? Granada verde. Peguei. Não tem nada pra abrir. Isso é da mesa. Não tem nada, já peguei o que tinha. Vamos seguir então o nosso trajeto. Vamos recarregar. Sempre protegendo a menina, né? Ela é o nosso objetivo principal. Ela tá com a vida boa. Fechou. Vamos lá. Já dá pra sair daqui. Já é seguro. Ó, tem umas coisas aqui fora, hein? Vou dar uma exploradinha boa aqui, ó. Sempre eu falo isso, né, pessoal? Explorar o cenário. Sempre tem alguma coisa perdida, alguma coisa oculta, tá? Vamos vir aqui pra esse lado aqui. Geralmente não vem pra esse lado aqui. Pode ser que tenha coisas aqui, tá? Geralmente não venho pra cá. Porque a continuação do jogo é do outro lado. Ó, o que tem aqui? Nada. Olha lá, ó. Tem um vendedorzinho aqui, ó. Olha o que ele tem pra gente. Talc. Converse. Conversar. Boi. O que tem de novo? Cara, eu tô louco pra comprar essa aqui, ó, cara. Red 9. Louco pra comprar ela. O que tem de novo aqui? A Punisher a gente já tem. Essa Red 9, cara. Mas não tem espaço. Tem a maleta grande já? Não. Maleta grande é interessante. Tem um olho pra vender? Tem muito bom dinheiro, cara. Vamos só salvar aqui o começo do capítulo. Salvar aqui o começo do capítulo. Tem um documento aqui, ó. Vamos ler. 2 routes. 2 rotas, tá? Tem a falta de um gigante ali, então vamos ficar esperto. Quem sabe ler em inglês, pessoal? Pode ler, fica à vontade. Quem não sabe, tenta juntar umas palavras aí. Meu outro Resident Evil era em português, mas estragou, tá? Agora eu tô com esse. Vamos lá. Ó, falaram sobre um helicóptero dos Estados Unidos, tá? Um helicóptero militar. Provavelmente é o helicóptero que vai buscar fazer o nosso resgate, tá? Provavelmente é isso. O objetivo é recapturar a garota, né? Que é a Ashley, dos iluminados. Eu não comentei ainda isso, mas... A gente conversou com a Hunigan numa gameplay passada e ela nos informou. Esse grupo aí de pessoas que estão infectadas, não é pelo T-Virus, são os iluminados, tá? Lôs iluminados. Se denominam assim. Ó. Ó, numa rota vai ter diversos ganados, tá? Se a gente escolher uma rota, vai ter diversos zumbis pra gente enfrentar. Não é o melhor termo zumbi, mas tudo bem. E se a gente for por outra rota, vai ter um gigante, tá? Vamos pensar pela imagem ali, ó. Pela esquerda, tem uma foto de uma torre. Que tem, pode ser ali os zumbis. E na foto do lado direito tem um gigante, né? Que é um elo gigante. Vamos pela esquerda. Se for a lógica, é isso. Só se tá escrito em inglês ali, eu não li. Né? Qual que é o caminho? Vamos salvar aqui, ó. Save successful. Vou continuar. Vamos seguir pela esquerda, então, pessoal? Esquerda. Não sei se é, mas vamos lá, tá? Vamos por aqui. Espera. Olhem o que tem aqui, cara. Começou de pistola, viu? Já ia passar batido. Vamos lá. Seja o que Sadler quiser. Abrir. Caraca, mano. Sai, porra. Velha. Tava nos esperando já. Meu Deus, cara. Esconde, porra. Caraca, mano. Que isso, velho. Aproveita que eles não viram a gente, né? Não. Caralho. Estou sem bala de doze, cara. Não, velho. Sai. Cara, estou sem bala de doze. Estou sem bala de doze. Pistolinha adianta? Cara, estou com muita munição de pistola. Cara, granada. Estou com muita granada, cara. Vou usar essas granadas aí, de alguma forma. Vamos ver se consigo. Não. Não. Nossa, já tinha uma ali embaixo Ah, ela desceu, mano Ela desceu Não peça que antes que suma 12, caraca, mano Recarrega, porra Tirem alguém na nossa frente Pra cá não Pra cá tem essa veia aqui Vamos ver se vai explodir a cabeça dessa porra Não, ótimo Ótimo Vamos ver o que mais tem que ir pra frente Vamos inventar o contato físico, né Evitar o contato físico Contato físico é complicado, cara Lá Nossa Desgraçado Caraca Boa Eu vi uma Uma chama Ou seja, alguém tá com alguma coisa na mão Esse tio aqui, ó Ah, mano Nossa Foi boa, hein Cara, tá vindo Ah, meu Deus do céu Pistola, porra Deixa eu teеч defines Aí que Jesus pode acionar Ah, нет David Tá do céu Oahu Feliz E aí Vej E aí E aí Nossa, o bagulho é infinito, cara! Não, 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 não. Vamos pegar a chileizinha, vamos trazer ela pra cá Vamos achar ela naquele Vamos deixar ela naquele latão ali do meio, vem, vem com a gente, por favor, rápido, rápido Não faz isso, cara Meu Deus Sobe Vai pro canto, vai pro canto Meu Deus Vai ver zumbi ali por baixo? Não sei Não cara, não cara Chuta porra Que isso Meu Deus Explode tudo, porra Tem duas Tem duas Trará na porra Meu Deus do céu Foge daqui, caralho Foda, mano Ah Batei as duas Caramba Só de granada também essa porra Que alegria, velho Que alegria Vamos descer Vamos descer aqui Vamos descer aqui O que é isso? Explorar o cenarinho Explorar o cenarinho, né? Legal Vamos Controlado Boa Caraca, o que tem aqui? Nada Jump down Embaixo não tem nada Vem Vem A Ashley Vamos Ela subiu Veio Nossa, tem que ajudar ela, mano Onde é que tu tá, guria? Vamos 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 Descer uma escada, mano Isso tá trabalho Vamos Entrar aqui, vai embora Usar 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 Que isso, cara? Fica aqui Fica aqui Hum Seis Me Quando Dois Seis Eu não sei Seis Fica Fica Porra Sai Os Gatos Sai Sai! Sai! Meu Deus! Caramba! Nossa, eu não vi que estava aberto essa porra aqui! Está de brincadeira, cara! Nossa! Cara, vocês são loucos, mano! Joga uma granada aqui no chão, foda-se! A arma está descarregada! Carrega, tio! Meu Deus do céu, cara! Desprei! Não, tia! Sai, cara! Meu Deus, mano! Infinito, cara! Foda-se, deu mesmo! Carrega, carrega, carrega! Foda-se, cara! Foda-se, de cada lado! Vai embora! Foda-se, vai embora! O barril! O barril atrapalhando ali, cara! Com o barril atrapalhando ali, cara! Meu Deus Ah, vai tomar no cu Vai tomar no cu mesmo, porra Desgraçada Nossa, mano Foi tudo o recurso Caraca, velho Vai, porra Urgenta Caramba Caramba Quando eu peguei a chave, achei que o pior já tinha passado Agora o que aconteceu Vamos usar essa erva aqui Para não ficar andando capenga Uma hora a gente vai ter que usar Né E vai fazer o mesmo efeito Vem 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 com nós Caraca Que tragédia, mano Que tragédia essa parte aqui, cara Perdi tudo o recurso Perdi não, né Usei, cara Usei Mas, porra Tá cheio, velho As coisas Cheio Vamos embora Que doideira Que doideira, mano Que doideira Cara Cara Vou ver Vou ver se não tinha nem um pingente ali Uma pedra pendurada ali Entenderam Vai que né Tem alguma coisa Caraca, rola o teleférico, mano Teleférico, cara Vou dar explorada aqui, ó Fica aqui, menino, um pouquinho Só pra mim Explorar aqui sem Incheção de saco Casinha Pode vir, Inche Leste é o que? Último? A última defesa da vila? Leste é o que? Falou lá Alguma coisa sobre o sangue dele Sobre luz Sobre o portão Que ele vai ter que entrar lá Né? Mas pra isso A gente vai ter que passar por um desafio Vamos salvar o progresso aqui, ó Pessoal Até o momento Vamos ver o que a gente encontra por aqui Tem um mercadorzinho aqui, ó Será que tem uma coisa nova? Até porque eu tô sem dinheiro, cara 15 mil, não dá pra fazer muita coisa Tem um rubi, dá pra vender Cara, eu tô guardando essa pérola aqui, cara Não sei se eu vendo Esse aqui eu tô guardando também É Tune up Deixa eu ver o tune up ali Tune in Punisher Cara, punisher, cara Eu não tô usando tanto ela Shotigo é a prioridade, velho Riffle Ah 12 mil, cara Deixa quieto Por enquanto Ah, vou ver se dá pra comprar o spray de vida, cara Precisamos, cara Um sprayzinho Aí, ó Yes Porra, tamo mal de vida, velho Só comprar um Opa Ah, ficou na frente do baú Tia Tem um baú ali, cara Então eu dou uma facada nessa menina aqui Sem querer Dou uma espadada nela Vai achar ruim Pra cá Não sei o que é pra cá Eu vou ir Nessa parte primeiro Tá Vou ir nessa parte primeiro É a parte do Como é que fala? Wait É Teleférico, né Teleférico Porra, é tão fácil, mano Pegar esse teleférico aqui E sumir pelo Ó Chega lá embaixo Chega lá embaixo E vai Entra por essa montanha Aqui, ó Acho que o jeito de entrar nessa montanha Vai embora, filho Vai, Ashley Porra, velho Tão fácil, cara Olha o trabalho que dá Palo, tão simples E ela não pode ficar sozinha aí, né Ai, ai Pegar esse rifle aqui Vamos dar uma zoiadinha Tá bonito, hein Vem aqui, minha querida Quero jogar machado na gente Então vai morrer Tem um outro lá Pronto Pronto Carrega o Amigrant M1, né Parece ele da segunda guerra, americano Ok, vamos lá Get on Fica pra trás Fica pra trás um pouquinho Um pouquinho aqui, minha filha, tá Fica pra trás Que coisa vai ficar feia aqui Aqueles dois carinhas Eu já matei, né Isso é bom Imagina esses caras Tanto de machado Que voar na gente Nossa Desgraçado, porra Meu Deus Cara, que mundícia Não Dá ré Caraca, ser flash Filha da puta Meu Deus Não Essa foi a primeira morte Nossa No game, cara Nossa Primeira morte No game Cara Que tristeza Que bandido Filha da mãe Também Jogando machado Ali, cara Nossa Não acredito Pessoal Vamos fazer o seguinte Vou encerrar o vídeo Por aqui Tá É No próximo vídeo Eu vou tirar Dessa parte Aqui Vou ir na parte Do Aquela parte Do 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 Essa parte Do Trenzinho Do negócio Teleférico Tá A gente continua Daí E Se inscreve no canal Quem não se inscreveu ainda Curte o vídeo Comenta Compartilha E É isso aí Cara Primeira morte Do jogo Fiquei até abalado Mas é isso aí Obrigado pela audiência Tamo junto Tchau Tchau Tchau